Olá, meu nome é Christian de Almeida, sou professor de musicalização no Conservatório Estadual de Música, professor Teodorindo José Soares. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, nós vamos falar sobre os valores. O que são os valores dentro da música? Os valores serão as figuras que nós iremos utilizar para representar o tamanho, ou seja, a duração de cada som e de cada silêncio, porque na música também é importante ter silêncio. Nós temos valores positivos e valores negativos. Os valores positivos nós chamamos de figuras, e os valores negativos são as pausas. As figuras representam o som e as pausas representam o silêncio. Então, vamos aprender quais são essas figuras e quais são essas pausas. Vamos começar pelas figuras que são mais usadas, pelas figuras e pausas mais usadas. Nós vamos ver em cima a figura e o nome dela, e logo abaixo a pausa correspondente. Eu vou deixar dois modos de representar a pausa, tanto fora da pauta e quanto dentro da pauta. Então, primeiro nós temos a semibreve. A semibreve terá o maior valor. Então, temos a semibreve e a pausa equivalente. Som e silêncio. Logo depois da semibreve, nós temos a mínima, que valerá a metade da semibreve. Nós vamos ver mais adiante sobre esses valores. Mínima valendo metade da semibreve. Em cima temos a figura. Embaixo, nós temos a pausa. Logo depois da mínima, nós teremos a semínima. Então, semínima, pausa da semínima. Depois da semínima, vem a colcheia. Depois da colcheia, semicolcheia. Depois da semicolcheia, a fusa. E por último, a semifusa. Se vocês analisarem bem esses nomes, vocês vão perceber algo em comum. Vamos começar aí. Começando pela semibreve e depois nós temos mínima. Depois semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Uai, a maioria está vindo com o nome semi e mais o nome anterior. Então, se você está começando a semibreve, existe a breve? Existe. É mesmo, é? Nós temos mais três tipos de figuras, tipos de valores, que estão em desuso na música. Você praticamente não encontra a representação dessas figuras em partituras de música atual. Então, antes da semibreve, nós tínhamos a breve, antes da breve, nós tínhamos a longa e antes da longa, nós tínhamos a máxima. Mas, e depois da semifusa, será que ainda tem mais alguma coisa? Tem. Nós temos a quartifusa, ou tremifusa. Ela é uma figura que a gente praticamente também não encontra representada em partituras musicais, por ela ser uma figura de um valor muito pequeno. Ao observar esse quadro, vocês vão perceber que ele está por ordem, vamos dizer assim, por ordem de tamanho. Da maior figura com a maior duração, até a figura que pode representar a menor duração. Para saber melhor sobre a duração de cada figura, em cada compasso, quanto que vai valer cada figura, nós ainda teremos a aula sobre operações com compasso. Cada figura pode ter desde apenas uma parte até três partes. Então, vamos ver quais partes são essas. Vamos pegar a colcheia como exemplo. Essa parte redondinha da figura, nós chamamos de cabeça. Algumas figuras só tem cabeça. Nós temos também esse pauzinho. Alguns alunos falam que é graveto, eles costumam brincar que chama gravetinho. Não. Não! Isso daí se chama haste. E esse outro rabinho aí que vocês estão vendo, ele se chama colchete ou bandeirola. Então, o nosso quadro, desde a semibreve até a semifusa, todas as figuras terão cabeça e haste. E desde a colcheia até a semifusa, todas as figuras vão ter três partes. Cabeça, haste e colchete. Mas como que a gente posiciona essas hastes e esses colchetes? Existe uma forma correta? A gente pode colocar de qualquer forma na pauta? Não. Existe uma forma correta que a gente deve obedecer. Então, vamos começar pelas hastes. As hastes, quando estiverem voltadas para cima, elas devem ficar sempre do lado direito da cabeça da nota. E quando elas estiverem voltadas para baixo, elas devem ficar sempre do lado esquerdo da nota. Vamos ver como que isso vai ficar... Tá batando a figura, desculpa. Como que isso vai ficar dentro da pauta. Então, nós temos aí as figuras com haste. Da primeira até a terceira linha da pauta, as hastes são do lado direito e viradas para cima. A partir da terceira linha, as hastes são do lado esquerdo, voltadas para baixo. Observe, então, que na terceira linha, a haste da figura pode ficar virada tanto para cima ou para baixo. Isso vai ser conveniente para a pessoa que está escrevendo a partitura no momento. Mas, Christian, e quando a figura, a nota estiver nas linhas suplementares, como que a gente vai colocar a haste? Nós vamos prolongar a haste até dentro da pauta dessa forma aqui, ó. Agora, o lado correto de usar os colchetes. Essa é a regra mais fácil. Eles vão ser sempre virados para a direita. Não importa se a haste está do lado esquerdo ou se ela está do lado direito, o colchete vai ficar sempre para a direita, dessa forma aqui. Existe uma outra forma de escrever na partitura as figuras que têm colchete. Imagina que você está executando uma partitura e aparecem logo de cara 20 semicolcheias. Nossa, que confusão para ler isso tudo. Como que a gente pode minimizar esse efeito? A gente pode usar o que nós chamamos de barra de ligação. Então, vamos pegar aí um exemplo de duas colcheias. Nós vamos uni-las com a barra de ligação. Se a colcheia tem um colchete, então nós vamos utilizar duas barras. A semicolcheia vai ficar com duas barras, pois a semicolcheia tem dois colchetes. Já a fusa, que tem três colchetes, vai ficar com três barras. Então, a semifusa, se ela tem quatro colchetes, ela vai ficar com quatro barras. Isso só pode ser feito quando a gente tem mais de uma figura da mesma unida. Eu posso unir também uma semifusa com uma fusa. Mas isso daí já é um papo para outro tópico, quando nós estivermos um pouco mais avançados. Então, vocês só vão precisar observar quantos colchetes a figura tem para saber como que vai ser a barra de ligação dela. Quantas barras de ligação vocês vão usar. Lembra que nós organizamos as figuras por ordem de tamanho? Vocês lembram qual era essa ordem? Hum? Pensa um pouquinho. Pensou? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Então, a maior figura é a semibreve, a menor figura é a semifusa. Mas por que isso é importante? Por que isso é relevante de saber? Cada figura tem uma duração, um tamanho específico. Vamos fazer uma divisão binária, ou seja, dividir de duas em duas cada figura. Começando pela de maior valor, que é a semibreve. Então, se eu dividir a semibreve no meio, se eu dividir a semibreve em duas partes, que figura que eu vou ter? Eu vou ter a figura que vem logo depois da semibreve. A figura que vem depois da semibreve é a mínima. Então, se eu dividir a semibreve ao meio, eu vou ter duas mínimas. Mas e se eu continuar dividindo e resolver dividir a mínima em duas? Que figura que eu vou ter? Eu vou ter a figura que está depois da mínima, que é a semínima. Então, uma mínima, duas semínimas. Então, isso quer dizer que dentro de uma semibreve cabem quantas semínimas? Bom, se uma semibreve é igual a duas mínimas e uma mínima é igual a duas semínimas, Então, dentro de uma semibreve cabem quatro semínimas. Vamos continuar subdividindo. Então, nós temos uma semínima. Se nós dividimos ela ao meio, nós teremos qual figura? Colcheia, porque a colcheia vem depois da semínima. Então, uma semínima é igual a duas colcheias. Se subdividirmos a colcheia ao meio, nós teremos a semicolcheia. Se dividirmos ao meio a semicolcheia, nós teremos a fusa. Então, quantas fusas eu vou ter aí? Duas fusas. Só subdividir. Se dividirmos a fusa ao meio, uma fusa ao meio, quantas semifusas nós teremos? Nós teremos duas semifusas. Então, este quadro, nós podemos dizer que ele é uma divisão binária dos valores, porque está dividindo ele de dois em dois. Então, vamos ver como que a gente vai conseguir calcular quanto de uma figura cabe dentro da outra de uma forma mais fácil. Nós vamos numerar as figuras da maior para a menor. Ah, então isso quer dizer, Cristian, que a semibreve vai ter o maior número, não é? Não. Não. A semibreve vai ter o menor número, e vocês vão entender porquê. É, tá bom. Vamos colocar o número 1 aí debaixo da semibreve. Uma semibreve, uma semibreve vale quantas mínimas mesmo? Vocês lembram quantas mínimas cabem dentro de uma semibreve? Duas mínimas. Então, o número que vai ficar debaixo da mínima é o número 2. Vocês lembram quantas semínimas cabem dentro de uma semibreve? Lá naquele quadrinho colorido que a gente viu? Quatro semínimas. Então, isso quer dizer que o número que vai ficar debaixo da semínima é o número 4. Eu acho que agora já dá para vocês descobrerem quais são os próximos números. Eu vou dar uma pausa para vocês, para vocês pensarem um pouquinho aí e tentar ver quais serão os outros números. Dois mil anos depois. Pensou? Vamos ver se vocês acertaram. Se debaixo da semínima nós temos o número 4, debaixo da colcheia nós teremos o número 8. Se debaixo da colcheia tem o 8, da semicolcheia terá o 16, da fusa o 32 e da semifusa o 64. Mas como que o Christian fez esse cálculo? Meu Deus! Calma, vocês ainda vão entender. Ah, vai! É mesmo? Eu vou chegar nesse cálculo para vocês. Vamos continuar com os valores das figuras. Christian, então quer dizer que a semibrega ela sempre vai ser a figura de maior valor, não é? Não! Dependendo do compasso que a gente estiver seguindo, a figura de maior valor pode ser, por exemplo, a fusa. Isso tudo é relativo. Quando nós formos aprender operações com compasso, nós iremos aprender qual vai ser a figura de maior valor dentro de cada compasso. Mas ainda não é o momento. Então, vamos descer essa linha numérica aí. Ao invés do número 1 ficar debaixo da semibreve, agora ele vai ficar na figura lá, do lado da semibreve. Na figura que vai valer metade da semibreve. O número 1 está debaixo da mínima agora. Agora, nós vamos continuar numerando da mesma forma que numeramos essa primeira carreira numérica. Então, número 1 debaixo da mínima, número 2 na semínima, número 4 na colcheia, número 8 na semicolcheia, número 16 na fusa e número 32 na semifusa. Quantas semínimas cabem dentro de uma mínima? Hum, para que vão servir esses números? Quantas semínimas cabem dentro de uma mínima? Nós temos uma mínima. Do lado, nós temos qual número? Qual figura? Semínima. Qual número está debaixo dela? Número 2. Então, dentro de uma mínima, nós temos duas semínimas. E uma mínima? Tem quantas colcheias? Então, vamos até a mínima. Acho o número 1 debaixo da mínima. Agora, vai até a colcheia. E acho o número que está debaixo da colcheia. Uma mínima que tem, então, quatro colcheias. Descemos mais uma vez a fileira numérica. E agora, o número 1 encontra-se debaixo da semínima. Então, agora, a semínima é a figura de maior valor. Quantas fusas cabem dentro de uma semínima? Vão na semínima. Acho o número 1 debaixo dela. Vai na semifusa e procura o número que está na mesma fileira do número 1 da semínima. Que número é esse? Então, dentro de uma semínima, nós temos oito fusas. A fileira numérica desceu mais uma vez e agora a figura de maior valor é a colcheia. Então, o número 1 agora vai ficar debaixo da colcheia. Então, uma colcheia tem quantas semifusas? Pensa. Vamos calcular. Pega o número 1 lá debaixo da colcheia. Vai até a semifusa. Na mesma linha que está o número 1, você vai encontrar quantas semifusas cabem dentro de uma colcheia. Quantas semifusas? Oito semifusas cabem dentro de uma colcheia. Então, nós vamos reduzindo essa fileira numérica até chegar no número 1. Só tem um número na fileira numérica. Então, é assim que vai ficar este quadro de valores. Cristian, você ainda não explicou como que você calculou estes números. Agora entra a matemática. Vamos ver quem é bom de matemática. Da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar por 2. Então, quanto é que é 1 vezes 2? 2. Ah lá, o 2 lá debaixo da mínima. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Ah lá, o 4 debaixo da semínima. E assim por diante. E como que a gente faz ao contrário? Se a gente quiser saber, por exemplo, 16 fusas, valem quantas semínimas? A gente vai fazer ao contrário. A gente vai andar da esquerda para a direita. A gente vai dividir por 2. A gente vai encontrar o número 16 lá na fusa. E a gente vai até o número 1 lá na semínima. Então, resumindo. Da esquerda para a direita, a gente multiplica por 2. Da direita para a esquerda, a gente vai fazer o oposto. A gente vai dividir por 2. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda pergunta nos comentários que eu vou responder assim que possível. Curta esse vídeo, compartilhe e até a nossa próxima aula. Curta essa aula. Então, vamos lá. Legal. Legal.